Ô, dona Maria, tudo legal? Fazia tempo que eu não via. Só tá fazendo o que aqui, minha querida? Eu ando... Eu quero que meu irmão tá... É que meu irmão não quer entregar um dinheiro pra mim, meu irmão. Ah, ele recebe seu dinheiro e não quer lhe entregar. É, ele tá com o dinheiro na mão. Ah, como é o nome dele? É Celino. Celino mora onde? Mora pra ali, bem pertinho. Ô, Celino, entrega o dinheiro da mulher. Ele recebe sua aposentadoria? É, tá com o dinheiro na mão dele. Eu apelejei. Ô, rapaz, entrega o dinheiro da mulher. Tá passando necessidade. É, passando... Eu sou pobre. Ela é humilde. Eu não quero o dinheiro dele, não. Só quero o meu. Só quero que ele me entregue. É só o meu prazer. Porque meu pai morreu. Aí ele tá com o meu dinheiro e com o dinheiro dele. Vai lá. Olha como é que é o seu nome. Deus Amar. Ele mora onde? Ele mora por ali. Assim, não. É? Mariol. Vai lá. Faça coletinha de ocorrência. Aqui em Coratá tem esse pessoal. Faça lá, Dan. Eu só quero que ele entregue o meu dinheiro, mas não quero que vocês botem ele na cadeia, não. Vamos pegar o xilidró, não. É só pra ele entregar o dinheiro. O cartão. E o bacana é que ela é amiga do irmão ainda. Fica aí. Rapaz, aqui acontece cada uma, viu, meu Maranhão? O cara recebendo o dinheirinho dela. Passando necessidade. É um dinheiro de uma terra que venderam a herança do pai dela e ele ficou com 20 mil e não quer entregar. Ah, ele ficou com a herança, 20 mil e não quer entregar. É, rapaz. Ela precisa, cara. Ela precisa desse dinheirinho. Ei, Dona Maria, vá com Deus, viu? Vá com Deus que ele vai ser chamado, viu? Dê um abraço aqui. Vai ser chamado. Fique tranquilo, viu, que nós vamos resolver. É bom. É bom, meu irmão. Tranquilo. O que é que aquele ali é seu? É, é, é esposo. É, rapaz. Você é o esposo dela, é? É. E tá com medo de quê, rapaz? Tá com medo de quê? Eu não fico com medo, não. Pois é, irmão. Quem não deve, não treme. É mesmo. Quem não deve, não treme. Certo. Vai, vai com ele, vai com seu esposo, que ele tá tremendo na base. É o programa do Pacheco, Cleito Fenomenal, direto aqui da Delegacia de Polícia.